Programa não recomendado para menores de 12 anos. Olá, Espaço VIP chegando, celebrando, animando ainda mais a sua noite. Trazendo as melhores baladas, o melhor do esporte e da gastronomia. Transete sertanejo com muita gente bonita. O caranguejo é destaque na gastronomia da Orla Cearense. E o kite surf que ganha cada vez mais praticantes na nossa cidade. É isso, fica comigo que o programa está só começando. Boa noite Mariana Feitosa, boa noite telespectadores da TV Diário. Eu estou aqui começando o programa de uma forma bem relax. Relax que nada, gente. Eu vi foi conferir os melhores fins de tarde aqui da nossa cidade. Onde reúne muita gente bonita e o melhor do forronejo. E você que está em casa é meu convidado a circular nessa festa. Fim de tarde em Fortaleza. E vocês estão acompanhando essas imagens. Muita gente bonita e bem vestida. E falando em moda, gente. Que eu encontro lá Hélio Mesquita. É ele que veste os famosos, os artistas brasileiros. Tudo bem? Super bem-vindo ao nosso espaço VIP. Meu amor, muito obrigado. Primeiro é um prazer estar aqui com você. É muito bom estar em Fortaleza novamente. E nessa tarde maravilhosa aqui a seu lado é uma honra para mim. Ah, eu que te agradeço. E vamos falar de moda, vamos falar de coisa boa. Eu sei que você está fazendo sucesso no Brasil inteiro. Só para quem está em casa, Laelio, quem já está usando as suas camisetas? Já usou as suas camisetas? Pois há algum tempo que eu venho fazendo esse trabalho já. Hoje em dia o que me deu o pontapé inicial que foram as t-shirts. Então assim, hoje quem usa são Anitta, Valesca, Ludmilla, Neymar, Rúquio, o David Brasil, o Gominho. É tanto famoso, a maioria dos famosos estão usando... Wesley, né, Safadão? Wesley, Safadão, o avião de forró, o pessoal da Solange Alzo, o pessoal do forró em geral e o pessoal do funk. Eu estou entrando no funk do Rio de Janeiro. Então todo mundo está usando hoje em dia. É um prazer para mim estar vestindo a galera. Hoje está sendo bem reconhecido o trabalho. É verdade. E hoje, Laelio, você pode observar, as t-shirts estão na moda. Elas podem fazer desde um look mais básico até uma coisa mais glamourosa. É verdade. Hoje as t-shirts são uma das peças fundamentais do guarda-roupa. Tanto do homem como da mulher. Da mulher eu falo que é como se fosse um vestido preto básico, que é uma mulher fundamental no seu guarda-roupa. É como se fosse também a t-shirt, um blusão. Que hoje você pode usar um blusão para você sair durante o dia como para a noite. Entendeu? Então hoje todo mundo tem que ter uma t-shirt dentro do guarda-roupa. E principalmente o Laelio Mesquita, né? Bom, gente, continuando nesse fim de tarde maravilhoso, que eu encontro uma conhecida de vocês, viu? Joyce e Malphons com a gente. Tudo bom, querida? Tudo ótimo. Agradecer aqui a presença de vocês aqui no Barão da Vila, também o convite. Muito obrigada. A gente te conhece da noite, né? Da noite. E hoje, gente, fim de tarde. Que coisa maravilhosa. Pois é. Quando dá tempo, quando dá, eu sempre vou prestigiar os amigos, né? Aqui eu vim aqui conhecer a casa do Barão da Vila, que é lindo, de um amigo meu. Então, não tem como não curtir com os amigos, né? Vamos falar também dos teus projetos, como é que estão as festas, né? A gente, sempre a gente que circula à noite, a gente sempre te encontra nas melhores festas da cidade, né, Joyce? Pois é, eu faço muita festa particular, né? Então, assim, ontem como deu tempo de eu dormir cedo, aí hoje eu vim mais cedo pra curtir. Fiz ontem um casamento, tá até aqui um pouquinho sujo. Ontem foi temático, todo de dança do ventre. Aí eu gosto de entrar na personagem também. E eu, assim que, sempre que dá, eu sempre tô participando das festas, porque faz parte de mim. Eu não consigo deixar de ir e tô sempre nas melhores festas, porque Fortaleza também sempre tem as melhores festas. Seu coração falou de mim Bate uma roda certa, veja que o pau e o bloco Pra piorar, ela quer ir pra casa e se dançar A saudade bateu e você chorou Eu sinto é difícil E se me perguntar Como sei tudo isso Venha, venha, vá Mas eu também Quem não passou, né? Por esse mal Sou ficha, eu fiquei largando E não te esqueci Também passei E esses meninos, Mariana, são os responsáveis por esse sucesso, por essa animação Nas tardes de domingo aqui na nossa cidade Eu estou falando do nosso querido Léo Frenesi Tudo bom, Léo? Maravilha! Tô aqui no Espaço Vivo, tá lindo Paulinho, calado, tudo bom, Paulinho? E aí, galera, como é que tá? Praça, Mariana Estamos aqui na área Gente, que sucesso, né? Esse projeto de vocês Essa roda sertaneja É um projeto recente, né, Léo? É, tem um mês, na verdade É um projeto que a gente faz uma coisa informal Cada um tem a sua carreira paralela, né? Mas a gente fez uma roda A mesma banda tocando durante quatro horas E os artistas vão mudando Aí fica eu, Paulinho, calado Meu amigo Cláudio e Mariano Não tá aqui agora, mas A gente faz aquela mistura Um joga pro outro, outro joga pra... E fica aquele... Aquela coisa gostosa Informal, sem muita... Aquela burocracia do repertório fechado mesmo A gente... O que vai dando na cabeça A gente vai puxando Isso o povo gosta, né? Que fica mais pertinho do povo, né? É verdade Paulinho, acaba sendo um encontro Uma reunião de amigos, né? É, na verdade, é O domingo não é um dia tão típico pra shows, né? Normalmente os cantores são de folga E a gente aproveitou essa ideia Que surgiu do nosso amigo Jorge E a galera da social E falaram com a gente Nós somos amigos em comum já Eu e o Léo, a gente já tem uma amizade Desde 2009 E assim, eu realmente me sinto muito feliz De estar fazendo parte desse projeto Porque é uma oportunidade Como o Léo falou Cada artista tem a sua carreira paralela Nós temos as nossas carreiras individuais Mas é uma oportunidade Da gente fazer O que as grandes bandas do Sul fazem Que é a integração entre os artistas A união Ela não quis me namorar Perdeu Tô muito bem Sorteio agora Que no que sou eu Cheio de mulher A minha volta Meu Deus Uma amiga dela Veio e me reconheceu Sei que somos todos Pelo amor Pelo amor Pelo amor Pelo amor Quero você pra mim Vem pra todo mundo Não precisa me ocupar Tá vizinha certamente Cadê você, neguinho Pra Roma, Céu Pra balada é disponível Hoje eu tô terrível Eu tô terrível Pra Roma, Céu Pra balada é disponível Hoje eu tô terrível Pelo amor Pelo amor Pelo amor